Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tá aqui pra gravar mais pra vocês de Roblox, e essa aula é a gente aqui de uma Mayam. Olá, pessoal, tudo bem? E a Juma Faiam. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo Dead Realm, então bora pro vídeo, vaiam! Começou! Começou! E a gente tá aqui numa fábrica de brinquedos, pessoal. Sim. Essa fábrica é muito divertida. Só que não! É muito legal. Ninguém leva susto aqui. Imagina, né, pessoal? Sim. A gente tem que se esconder, mas eu não achei nenhum lugar pra me esconder até agora. Nem eu, tô procurando. Tá, eu tô tentando achar um lugar bom aqui, mas tá difícil, viu? Eu vou seguir vocês. Ó, daqui a pouco a noite vai começar. O Killer foi solto. Quem será que é o Killer, gente? Eu vou me esconder aqui, gente. Eu acho que aqui é um bom lugar. Nossa, eu não achei nada decente pra me esconder, gente. Ela tá aqui! Ela me matou! Ela me matou, que me revive! Meu Deus, ela tava em cima de mim! Onde será que é? Eu não consigo ver teu nome, Ju. Ela tava em cima de mim. Nossa, ela é rápida! Meu Deus... Ah, tô indo, tô indo, tô indo, Ju. Ela tá perto? Não, não, tem um menino me revivendo. Beleza, beleza, tô indo, tô indo. Gente, que susto, ela apareceu assim... Ahhhh! Cuidado, cuidado! Ela tá ali, ela tá ali! Corre, corre, corre! Alguém morreu! É só ficar perto que revive. Ju, você tá viva? Agora eu tô, aham. Tá, beleza, beleza. A gente tem que salvar aquela pessoa, alguém já salvou. Não, a pessoa já foi, já foi. Eu salvei uma aqui. Ah, beleza, então. Mas tem outra pessoa ali pra reviver. Tem? Tem ali, ó, o garoto. Tô vendo. Mas eu tô bem longe, eu tô tentando ir pra lá. Por enquanto eu não dei de frente com o Killer, hein, gente. Alguém tá revivendo ele, eu tô vendo. Ai, ela tá viva! Então é escarado! Ela tem os olhos vermelhos. Nossa, ela é muito rápida! É. Não é? O que aconteceu? Por que que tem um olho em mim? Acho que a gente... Ela consegue ver onde a gente tá? Ah, eu acho que ela consegue ver onde a gente tá! Eu acho que ela identifica a nossa posição! Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Ela morreu. Ali tem que ir ver alguém... Calma, calma! Tem mais gente ali! Nossa, ela tá fazendo uma festa ali em todo mundo! No camping, você não pode cair, por favor! É, no camping! Cris, vem pra cá, Cris! Você morreu, né? Não, eu já tô caída no chão! Ela fica camperando, gente! Eu te brei, eu te brei, eu te brei ela! Vai, 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 vai! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Todo mundo, pode! Rebebeu todo mundo! Foi super rápido! Todo mundo junto, né? Nossa, foi legal isso! E alguém já morreu pra valer, hein! Ah, sério? Eu só tenho uma pergunta pra vocês! O quê? A gente só tem que ficar vivo, essa é a única missão, né? É, aham! Sim, mas tá complicado, Silvio? Ah, ela tá aqui! Ela derrubou alguém! Ah, não! Calma, calma, calma! Mas ela tá ali perto! Eu tô do lado, eu tô do lado, eu tô do lado! Quando fala no camping, quer dizer que ela tá bem do lado da pessoa! Revivi, revivi, revivi! Boa, boa, boa! Ah, não, ela tá vendo! Ela tá vendo! Nossa, eu faleci! Ah, eu não acredito! Eu faleci! Não, agora ela vai vir atrás! Ahhhh! Vai na rua! Ela é muito boa, eu morri! Vai pro lado, vai pro lado! Pai, pai, eu morri pra valer agora, porque eu morri duas vezes! Ah, não acredito! Mas ó, eu tô vendo vocês! Ok! Cadê uma alma caridosa que vai me salvar? A mãe tá indo, mãe tá indo! Calma, calma, calma! Vai no teu tempo, Cris, não tem pressa não! Respeira, respira! Não, calma! Não tem pressa não, tá? Apressado! Gente, esse jogo é difícil, né? É difícil, aham! Beleza! Porque ela é muito rápida, ô louco! Obrigado, Crisinha! Nunca duvidei de você, Crisinha! De nada, de nada! Tá, então ó, pai, se você morrer mais uma vez já era, e a mãe também! Sério? Calma, 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 vou ficar aqui atrás! Como que agacha? Não tem um comando pra ficar agachado? Eu acho que não! Ah! Eu tentei agachar, mas não deu certo! Pai, a mãe e mais dois garotinhos vivos! Ela tá vindo, ela tá vindo! Ah não, ela vai matar todo mundo! Ela não viu, ela não viu! Ah, beleza! Agora ela viu! Pai, tu tá morto, pai, já era! Ah, agora ela sabe onde a gente tá! Ela tá muito rápida! Vai dar ruim, vai dar ruim! Não! Já era, pai! Já foi! Foi embora! Tô escondido, tô escondido! Cris, se você visse do jeito que eu caí, tadinho de mim! Nossa! Já era! Vamos! Tá, só falta três agora! Fica no teu lugar! Tá, vou ficar, vou ficar! É, fica aí, fica aí, Crisinha! Fica aí, o garotinho tá aqui com você também! Bota só 40 segundos, a gente consegue sobreviver, eu acho! Não respira, não respira! Tem um garotinho que ele tá num garotinho aqui bom, ó! Ela mexeu em um segundo, pessoal! Tá, eu sinto que ela tá perto, gente! Ela tá parada! Tem um outro menino do ladinho da Cris ali, ó! Ai, agora ela tá andando de volta... Eu acho que ela tá esperando um momento pra usar a visão dela! Ah, certeza! Se ela achar um, ela acha o outro! Então... Se ela achar a Cris, ela acha o menino! Ai, ai, ai! Mas, ó, ainda tem um garoto que ela nem sabe onde que tá! Ai, ai, bom! Então, ó, eu acho que vocês vão conseguir ganhar, hein! Vamos ver! Eu quero ser o killer, eu queria ser o killer! Falta 10 segundos! Gente, você vai conseguir, Mami! Boa, 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 boa! 5 segundos, vai acabar! 4, 3, 2... Uuuuuh! Ai, ela conseguiu, conseguiu! Mami conseguiu, galera! Então, galerinha... Bora esconder o que é que diz! Olha só quem que eu sou! Quem você é? Gente do céu! Eu sou a Mami Long Legs, olha só! Eu quero muito ver, mas eu tenho que me esconder! Ó, pessoal! Que bonitinha! Gente, eu quero muito ver isso! Deixa eu quieto, Julia! Ai, aonde que eu me escondo? Calma que ainda não começou, eu ainda não vou matar vocês, por enquanto! A gente tá num lugar muito assustador! Por enquanto, né? Esse aqui é o asilo, não é? É! É o asilo! Beleza! Ih, foi liberada! Olha só! Foi liberada? Foi, foi liberada, fera! Cadê vocês? Ai, ai, ai! Como é que corre rápido, igual todo mundo? Nem vem, nem vem querer correr rápido! Tá, esse aqui já foi... Aham! Já foi o... Que sexinho! Foi! Ela não tá por aí não, né? Ai, tem alguém caindo! Ela já matou uma pessoa! Eu vou pro outro lado! Tem alguém aqui, tem alguém aqui! Ai, ai! Cuidado! Cadê vocês? Você viu ela, sexinho? Não, não, não! Tô do outro lado do mapa, não vi não! Quem que tá aí vivendo aqui? Opa! Ai, 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 ai! É, dá pra matar esse moço? Aí, pronto, matei! Nossa, esse mapa é grande! É grande? Ele é gigante! É enorme! Tá, agora, cadê vocês que eu não tô vendo? Eu tô escondidíssima! Papiii! Você me viu? Eu tô super escondida! Papiii! Eu tava salvando! Eu tava salvando! Você foi pego, Texinho! Não, mas você pegou agora! Por que que o pai não morre? Ah! Ah! Júlia! Ah, sério, Texinho! Consegui, consegui! Pensou? Ah, não! Ih, a Ju vai conseguir ver agora! Ela ativou a visão! Tem uma menina ali! Eu estou correndo atrás de um garoto! Ai, não! Ah, você é pequenininha, Ju! Eu sou! Ela não é gigante, gente! Mas ela corre que nem gente grande! Nossa! Mata! Cuidado! Ah, não! Boa, 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 boa! Consegui! Que, você morreu, Cris? Help! Cris, mas não vai dar tempo! Mas não vai dar tempo! Uh! Peguei uma! Ai, tem que reviver a gente! Ah, não! A Ju vai pegar a menina! Não! Boa, menina! Tá dando lana na Ju! Ah, não! Mas consegui, consegui! Boa, boa, boa! Nossa, eu não acredito nisso! Papiii! Alguém! Alguém sabia! Só porque ela sabia que eu ia lá! Help! Cuidado, cuidado, Texinho! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim! Mata! Meu Deus! Nossa, o que aconteceu com você? Mata aqui também! Não! Cadê a outra? Geralt tá aqui! Você viu o jeito que eu fiquei dobrada? Por que que sim? Você virou uma boa! Mata! Meu Deus, gente! Eu tô ali, eu tô ali fazendo aqueles coitados de mim! E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, Ju, como você é malvada! Tem uma pessoa lá do todo! Help! Alguém me ajuda! Ah, essa pessoa tá aqui? Socorro! Nos armários? Ah, eu te achei! Eu morri! Eu morri! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostar, deixe seu like, leitão, seu favorito, compartilhe nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau